Fala meus amigos do curso de violão Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre como que vai ser o curso O que vocês vão aprender Sobre o violão aqui também, como que funciona Pra você fazer como se fosse uma aula preliminar aí pra você começar o curso, beleza? Eu já mostrei aqui esse violão que eu tô usando aqui Que é o violão Lorenzo 39 da Tonante Como que funciona aqui nas nossas mãos aqui pra tocar o violão? Se você for destro, a mão esquerda é que vai apertar aqui as cordas Então na mão esquerda a gente vai ter o dedo 1, 2, 3 e 4, beleza? Se você for canhoto, é a mesma coisa só que do outro lado Então dedo 1, 2, 3 e 4 As cordas a gente conta de baixo pra cima 1, 2, 3, 4, 5, 6 E as casas, elas são os espaços que ficam aqui entre os trastes Os trastes são esses ferrinhos aqui Cada casa dessa, cada corda é uma nota musical diferente Então quando eu aperto aqui ou eu solto, eu vou mudando o som da corda Isso é uma nota musical Uma nota musical é um som isolado Qualquer som que a gente ouve é uma nota musical aqui Essa é a nota Mi, nota Lá O acorde é quando eu tenho 3 ou mais notas musicais tocadas simultaneamente Ou seja, quando eu aperto aqui essas posições Que a gente vai chamar de acorde Essas posições assim, eu faço um acorde Que são vários sons tocados ao mesmo tempo Os sons são diferentes Mas todos eles juntos formam um acorde No caso aqui é o de Lá menor Então no decorrer das aulas você vai ver eu falando sobre os acordes Sobre as notas, sobre as cordas Então é isso que eu estou querendo dizer Isso é pra gente tirar as dúvidas, tá bom? A gente vai falar também aqui um pouco Sobre gênero, ritmo e estilo Muitas vezes a gente vê as pessoas Conversando aí E confundem um pouco musicalmente Essas 3 palavras O que é o gênero musical? O gênero musical é o que às vezes a gente confunde com o estilo Ah, que estilo de música que você gosta? Na verdade isso é o gênero musical O gênero musical ele é definido Pela estrutura musical Mas ele é também definido Por outras coisas culturais também Então o pagode é um gênero musical O samba é um gênero musical Samba, sertanejo Rock Forró Axé Esses são os gêneros musicais da música popular brasileira Então a gente define eles Por exemplo, uma música Ela pode ter um ritmo igual O ritmo é a sucessão De batidas aqui No violão ou nos outros instrumentos Esse é o ritmo Então o ritmo que a gente vai aprender nesse curso São dois que eu coloquei o nome de pop rock Número um e número dois Mas eu posso tocar nesse ritmo Tanto um sertanejo Quanto um rock'n'roll O que define a diferença entre esses dois estilos A gente sabe que são as coisas culturais Mas você vai num show de rock A gente tem uma construção social Ao redor daquilo A gente tem temas diferentes Para os gêneros musicais diferentes E a última palavra que eu falei Que a gente ia falar hoje É o estilo Estilo nada mais é Do que uma coisa individual de cada um Então, por exemplo Eu posso falar que eu gosto Do estilo do Ginga tocando violão Eu posso falar que eu gosto do estilo Do Baden tocando violão Eu gosto do estilo Do Yamandu Costa Esse é o estilo É aquela personalidade Que cada um que está tocando ali Imprime no seu modo de tocar Então tem algumas pessoas Que você Que eles têm um estilo Tão forte Tão bacana Que você pode não estar vendo a pessoa Mas você escuta E fala assim Nossa, essa pessoa aí que está tocando É fulano de tal Toninho Horta Você escuta uma música do Toninho Horta Tem o estilo dele ali A gente às vezes não consegue explicar O que é Mas a gente sabe que aquilo ali É o Toninho Horta, por exemplo Então, essas são as diferenças De vocabulário Que a gente vai aprender no curso Outra coisa que a gente Que eu vou falar aqui Mas é uma coisa que a gente Não vai aprender nesse curso O que a gente não vai aprender nesse curso? A gente não vai aprender A tocar violão em 30 dias Em 60 dias Não tem nenhuma promessa nesse curso aqui Que vai fazer você tocar violão Muito bem em 30 dias Tocar um instrumento musical É uma coisa que requer paciência Perseverança Não é uma coisa fácil Então, quando você vê uma promessa dessa Te prometendo que você vai tocar violão Rapidão Em 3 dias você aprende a tocar Esse curso aqui Ele não se presta pra isso Hoje em dia a gente está vivendo aí Num mundo Onde as coisas são cada vez mais As coisas são cada vez mais rápidas A nossa mente Cada vez fica Com menos competência Pra seguir firme Numa coisa que dura muito A gente consegue se concentrar Por pouco tempo Nos feeds aí Então, aqui é um curso Em que você vai Sair um pouco disso Você vai respeitar a evolução Do violão Você vai respeitar a sua evolução E vai devagar Como deve ser Eu acho que Às vezes até um desrespeito Com os músicos Que são Que são há muitos anos aí Tocando E fazendo lá a sua arte Você falar que em 30 dias Você vai aprender A fazer a coisa Da mesma forma Com que essa pessoa Que se aprimorou tanto Faz Então vamos com calma Vamos com paciência Um pouquinho de cada vez Se você consegue treinar 20 minutos por dia Está muito bom Se você conseguir Treinar esses 20 minutos aí Diligentemente Você vai aprender Às vezes é melhor Do que você esperar Por exemplo Eu vou esperar o final de semana Chegar Porque eu tenho mais tempo E aí eu estudo 2 horas direto É melhor você estudar Um pouquinho todo dia 20 minutinhos E aí você tem aquela constância Do que você esperar E aí às vezes você já esqueceu O conteúdo e tal Então estuda todo dia Um pouquinho Outra coisa que eu queria Falar com vocês também É a respeito do material O material do curso É só uma apostila Que eu vou deixar aqui Para você fazer o download gratuito Essa apostila está no meu site Então você clica aí E você baixa a apostila Eu gosto de papel De imprimir Então a apostila Ela já está toda organizada Para você imprimir Ela frente e verso E aí você encadernar Se você imprimir Ela frente e verso Algumas músicas Que são duas folhas Elas já estão editadas Para quando você imprimir As duas folhas Ficarem juntas E você não precisar Trocar de página Durante a execução da música O que é uma coisa Meio ruim, né? Então é isso Eu espero que vocês gostem Aí desse curso de violão É um curso básico Para quem está começando agora Então, às vezes Algumas pessoas comentam Ah, mas você simplificou Demais a música Então, é um curso Para iniciante mesmo Então as músicas São simplificadas No meu canal Você pode encontrar Outros materiais Mais elaborados Que talvez te atendam Melhor também Se você já toca Há algum tempo Beleza? Então espero que você goste Do curso aí Fica aí comigo Para as próximas aulas Valeu! E aí 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 E aí